Chegou ao fim o primeiro dia deste Pokestars Solved Poker Season e na minha companhia está o Chip Leader que até foi preciso chegarmos à última mão do torneio praticamente para descobrirmos o Chip Leader. Como é que correu João? Bem, correu bem, essencialmente tive damas no início, ganhei algumas fechitas e depois foram pequenos spots, nada de relevo e agora no fim ases que tive de soar um bocadinho, mas aguentaram. E terminaste com? 90 mil e qualquer coisa. Explica-me uma coisa, quando tu ganhaste esse spot eu ouvi um comentário na mesa a dizer se ele sem fichas já era perigoso, agora com fichas vai ser bonito. Explique. Não, na mesa era relativamente tranquila e só no início estava a jogar um bocadinho mais agressivo, depois acalmei. Eras o bully da mesa? Não, não, não acho que não, não me considero. Joguei mais agressivo quando tinha que jogar, mas Olha, diz-me uma coisa, com 90 mil fichas vamos entrar amanhã no 8º nível, qual vai ser a estratégia? Não há estratégia nenhuma definida, é consoante a mesa que tiver ir jogando. Pronto. Nós vamos ver como é que o João vai jogar e amanhã já sabem podem seguir tudo no no live-reporto.clpt.com